Bom, o ministro Paulo Guedes fala que se a economia for menor e a reforma virar uma reforminha, o país pode quebrar em 2020. O presidente Jair Bolsonaro fala em catástrofe se a reforma não for aprovada da forma como foi apresentada. Vocês concordam com essas previsões, deputado? Olha, primeiro, boa noite Joyce, boa noite Kim. O Paulo Guedes, ministro da economia, virou um chantagista. Dizer que se não aprovar a reforma da Previdência, ele vai sair do Brasil, vai acontecer o fim dos tempos, isso é uma chantagem, uma tentativa de intimidar o Congresso. Ao invés de discutir, apresentar os números, que eles até hoje omitem os números efetivos dessa reforma, eles acreditam que fazendo chantagem, fazendo provocação, vai ter algum tipo de repercussão no Congresso. A minha impressão é que não terá nenhuma repercussão no Congresso Nacional esse tipo de conduta. E a fala dele é muito infeliz. Ele vai pegar o boné, vai embora e vai morar no exterior. Mostra ser um político que não tem nenhum compromisso com o Brasil. Os brasileiros, os trabalhadores, os empresários brasileiros, continuarão no país, trabalhando para garantir o desenvolvimento. Então, o que me parece é que é um governo sem rumo, sem perspectiva. Aliás, o ministro da Economia não fala de Economia, só fala de reforma da Previdência. Ele não fala de emprego, não fala de desenvolvimento, não fala de nada que não seja reforma da Previdência. É lamentável. Quem? Eu discordo diametralmente aqui do meu colega. Primeiro, boa noite, Joyce. Boa noite, deputado Orlando. Eu acredito que é um exagero colocar o ministro Paulo Guedes como um chantageista. Qualquer um tem a liberdade de sair de qualquer cargo e sair do país no momento em que, bem entender, e não precisa ficar refém da sua posição em razão disso. Agora, o que ele e o presidente Jair Bolsonaro constataram é verdade. Se a reforma previdenciária não for feita, o país vai quebrar. Não só o país, como os estados também. E acho que até demorou muito essa viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Nordeste para dialogar com os governadores, para exigir o apoio à reforma previdenciária. Porque nós temos, por exemplo, nós temos uma postura do partido do PCdoB, o partido do meu colega aqui, Orlando Silva, contrária à reforma previdenciária. Mas o governador Flávio Dino se coloca diametralmente contra retirar os estados da reforma previdenciária. Porque ele sabe muito bem que, apesar da posição contrária do partido em relação à reforma, se os estados não fizerem parte dessa reforma previdenciária, que se diz aí ante os pobres, catastrófica, etc., o estado vai quebrar, como já está quebrado. E nisso eu discordo do ministro Paulo Guedes. Não acredito que o Brasil vá quebrar em 2020 se a gente não aprovar a reforma previdenciária. O Brasil vai quebrar agora. Agora a gente vai ter uma recessão pior do que a do governo Dilma se a gente não aprovar a reforma previdenciária. Porque o governo Dilma ainda tinha vantagem de ter certo dinheiro em caixa. Coisa que agora o governo Jair Bolsonaro não tem, tanto que vai ter de quebrar a regra de ouro e pedir crédito suplementar para o Congresso Nacional. Então, o ministro Paulo Guedes fala sim de emprego, fala sim de renda. E fala de emprego e de renda falando de reforma previdenciária. É a primeira reforma mais fundamental. É consenso entre os governadores que uma reforma precisa ser aprovada. O próprio governador do PCdoB coloca, olha, se a gente tirar aqui o PPC, a aposentadoria rural, a capitalização, a gente precisa aprovar a reforma. Essa reforma só está servindo para transferir a conta da crise fiscal do Brasil para os pobres. A reforma não mexeu em nenhum privilégio. Não dá nem para discutir uma reforma que não mexe em privilégio e quer que o povo pague a conta dos problemas que são da política. Uma dobra alíquota para os mais ricos. Agora nós vamos ver no telão algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. Primeiro é o Itevan Martins. E ele diz, somos 200 milhões de consumidores. Se não é um bom lugar para se investir, onde é então? A Ruth Passini Pagan diz, estão acabando com Minas. Vale e fiscalização de todos os governos anteriores. O Jonas diz, o Brasil foi trucidado pelo PT, que destruiu a economia pelo maior caso de corrupção da história da humanidade. O Orlando estava onde? Onde está o senhor? Eu estava participando do governo do presidente Lula, que fez um governo extraordinário. O presidente Lula é o presidente que mais abriu escolas técnicas, universidades e estudos federais. Mas, diferentemente desse governo aí, que cortou 30% do orçamento da educação, 30% do orçamento da educação, foi o governo que mais investiu na educação brasileira. O governo que mais gerou emprego. É só observar os números. Aliás, 2010, o último ano do governo Lula, foi o auge do crescimento. Foi o maior taxa de crescimento econômico das últimas quatro décadas do Brasil. Foi o ano de 2010. Portanto, foi um governo que gerou emprego, desenvolvimento, educação, criou o maior programa de transferência de renda do Brasil, da história, que é o programa Bolsa Família, e que o governo está ameaçando. Agora, com o arrocho fiscal que está fazendo. Portanto, se tem problema no governo, o problema tem que ser enfrentado. Se tem problema de denúncia de corrupção, tem que ser apurado, investigado, combatido. Mas você não pode nunca negar a importância histórica que teve um governo como foi do Lula. Olha, aproveitando e juntando tanto a questão que foi levantada por Orlando, como a provocação que foi feita a mim em relação aos consumidores, que eu disse que o Brasil não seria um país interessante para se investir sem a reforma previdenciária, e o internauta respondeu falando, bom, aqui tem 200 milhões de consumidores, aqui não é interessante, onde é? Bom, primeiro que não adianta ter 200 milhões de consumidores, se 200 milhões de consumidores não tem poder de compra. O país está se desenvolvendo. Se não, seguindo essa lógica absoluta de consumo, todo mundo só vai investir na China, porque é lá que tem bilhões de pessoas, então, lá que tem maior número de consumidores, todo mundo só vai investir dinheiro lá, ninguém vai investir nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Então, efetivamente, poder de compra, renda per capita é fundamental para decidir os investimentos. E, em relação ao Orlando, o Orlando respondeu exatamente onde é que ele estava. Ele estava ao lado do governo, que durante os últimos 16 anos, basicamente destruiu o país, promoveu a crise econômica que nós estamos vivenciando. E eu não posso nem dizer que ele seguiu como ele colocou, que o que eu tinha falado sobre a reforma previdenciária era um samba de uma nota só, etc., que eu seguia o manual dos economistas liberais. Eu nem posso dizer que o deputado Orlando seguiu o manual dos economistas comunistas, porque não existe economista comunista. Ou você é economista, ou você é comunista. No comunismo não tem economia. Aliás, a história provou, com total colapso ali, da União Soviética e do regime norte-coreano, que é patente, é evidente para todos nós. E aqui nós temos nossos vizinhos venezuelanos. E a China é um bom exemplo. E a China é um bom exemplo como um país que tem o maior número de zonas de livre comércio do mundo. Se o deputado topar criar essas zonas de livre comércio aqui também no Brasil, eu também concordo mil por cento. Eu só não concordo com a parte que o Partido Comunista acredita virtuosa, que é a de ter um regime politicamente comunista. É um partido só, é ditadura, falta de liberdade. Com isso eu não concordo na China. Agora, com zona de livre comércio, mil por cento. Podemos concordar nesse aspecto, como alguns internatos vêm dizendo. Eu posso até ser comunista, viu, Orlando? Eu concordo que a China tem que ter zonas de livre comércio, assim como o Brasil também tem que ter zonas de livre comércio. É que a China, zona de livre comércio da China, camarada Kim, é uma estratégia de desenvolvimento da economia daquele país. O que a China tem que o Brasil não tem é uma estratégia nacional de desenvolvimento, um projeto, um projeto de nação. Essa nova rota da seda que eles estruturaram, que é o maior investimento em logística e infraestrutura já civil no mundo, é parte de uma estratégia nacional de desenvolvimento. O que nós não temos no Brasil é esse projeto nacional. Me desculpe, o Lula pode não ter acertado em tudo que fez, mas ele procurou criar bases para um projeto nacional. Diferentemente do governo que você apoia o Bolsonaro, que não fala nada com nada, não aponta nenhum caminho para o Brasil. Deputado Orlando, o senhor fez parte da base do governo Dilma. O senhor realmente quer falar sobre um governo que não fala nada com nada? Realmente acredito que é uma seara que o deputado não quer entrar. Se teve um momento que nós tivemos muito planejamento central e pouco desenvolvimento com esse planejamento centralizado e projeto de país, foi durante os governos petistas. Crescimento artificial estimulando o crédito para a população se endividar é fácil. Você está separando de uma Lula e está sustentando que na era Lula valeu. Não, não, não estou sustentando que na era Lula valeu. Estou sustentando que na era Lula foi crédito concedido, dinheiro artificialmente colocado na economia, e depois no governo Dilma a gente pagou a conta do governo Lula. Então é tudo uma coisa só, um projeto só. Vocês estão no poder, vocês têm que ir governar, parar de falar mal do passado e governar. Bolsonaro e quem é da base dele tem que parar de falar mal do passado, que o povo não vive de passado, vive no presente. Mas nós fizemos a consequência do passado. Nós fizemos a consequência do passado. Vamos lá.